Algo de algo realmente, realmente especial. Hoje, todos nós, juntos, conseguimos experimentar o anúncio global do próximo jogo de um dos nossos estúdios mais visionários de jogos de tecnologia. É Kojima. Precisa. Joseph Farris. Ó, vamos lá, Joseph Farris. É agora. Ok. Tem cara do Joseph Farris mesmo. É. Eu acho que é Kojima, gente. Eu acho que é Kojima. A mãozinha, a mãozinha. A mãozinha, a mãozinha. É da Strange. Ó, o prêmio do Game Awards que ele ganhou ano passado. É, tem as lá. Os Strings lá, já é. É, é Kojima. Mas é Death Stranding 2? É, não tem cara de Death Stranding, mas as linhas... As linhas, a mãozinha. É, é Death Stranding. Eu acho que é Death Stranding 2. No deserta, velho. Ah, é a mina? É a mina do... É a... Não é ali, a Sido, né? É a Fragile, né? Fragile, isso. A elle fenning, né? Que foi a primeira atriz? Eu aceito a teoria de que ela é a BB crescida e é quem você consegue ser cando. a gente controla, né? Paria o sentido. Essa música é bem legal, inclusive. Baby, não se preocupe, é tudo bem. Eu sempre vou estar com você. Criança, cuidado com essa criança, porra. Ela não fez ainda, cara. Ela não fez ainda. Na hora do terminal primeiro, hein? É, eu cheguei bem perto do final, mas não cheguei a zerar. Morreu. Capturaram a BB. Agora tem Corpse Run. É, deve ser lindo, hein? Caralho, né? Pô, quero muito ver. Quero muito ver. Que bom que a Sony tá financiando a continuação, porque eu lembro que na época que saiu um, foi aquela dúvida no ar, porque ele não parecia ter vendido tanto e tal. Ah, 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 moço! Moço! Pintou o cabelo. Pintou o cabelo. A moço do guarda-feira. Que era a moça que tava com o bebê. É mesmo. Metal Gear? É um Metal Gear esse daí. É um Metal Gear. Parece muito um Metal Gear. Vocês não vão me deixar fazer Metal Gear? Vou fazer sim, no meu outro jogo. Pois é, né? Featuring Dante quando der volta aos jogos. Mas não tem perna. Cara, era muito Metal Gear. É um Iron Kog, ok, André? É diferente. Meu amigo. Te dizer, acho que a coisa que eu mais fico interessado é... Ah, tem o Troy Baker ainda, então, pelo visto, é. É... Eu quero muito ver, mecanicamente, o que é mais do que a história, e, mecanicamente, qual é a evolução do 1 pro 2. So let love war... Ah, é o Troy Baker mesmo na música, Peter. Ah, ah, ah. Caramba, que design legal. É muito foda, caralho. E até o... Bebê na barriga. E tá meio orgânico até o negócio também, né? É. Caralho! Caralho! Não, aí não. Aí não. É porque... É... É. É, é, é. Esse Draw Bridge é um dos logos que ele tinha mostrado, né? Uhum. Tinha. Serão três logos, né? Será que vão ser três projetos que só mostrou o Draw Bridge? Não, mas acho que o Draw Bridge é uma coisa dentro do mundo. Sim, sim. Ah, o Kojima. Tem que pensar, André, antes era fazer podes e agora se entender que não dá mais pra conectar e a gente tem que desconectar de dois em torno, entendeu? Esquece de conexão, desconecta. Ah, claro que em casa pensa assim. Ah, um abracinho. Ah, lógico, né? Bem, Sr. Kojima, tem três anos que você está com essa cena com a gente em 2019, onde você ganhou o Best Game Direction. DS2 foi anunciado. Ah, o que você pode contar? Ah, o que você pode contar? Você não pode falar sobre isso de DS1, como é, não é, digamos. Não estou dizendo nada mais não. Um, eu ainda não sei falar sobre isso. But eles estão me ajudando. Tem muitos resultados para o trailer que está aderindo. Ah, isso é o trailer que está escrito. Ah, eu não posso falar sobre isso. Não posso falar falando, mas você só viu a trailer e eu não Всer 60%, eu vou colocar muitas coisas em dar, então, então eu quero saber vocês, e conhecer detalhes, Bom dia! Tudo bem! Bem, eu sei que a gente tem um cast do jogo com a gente aqui. Olá, Leia, Shioly, muito bom ter vocês aqui. Trolli também! Trolli, trolli! Trolli! Trolli, trolli! Trolli, trolli! Eu queria perguntar sobre a história da jogo. O que a pandemia e o que a gente tem, como isso impactou sua história e a tema da jogo? Bom, eu previ o coronavírus com o DashFund1. Eu tinha a história escrito antes da pandemia, mas, depois de experimentar a pandemia, eu escrevi a história de novo. Faz sentido! Eu também não queria predicar mais o futuro, então eu re-radi. Olá, Mr. Kajiba, sempre é um prazer te ter você aqui. Eu queria perguntar, o que vai ser para você? Eu sei que a gente tem um podcast que faz mais um tipo de podcast. O que você tem que fazer? Ok. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer com o DS2? O que você tem que fazer com o DS2? O que você tem que fazer com o DS2? Sim, eu estou fazendo o DS2. E eu estou fazendo o DS2, e também, eu estou fazendo o DS2. E também, eu estou fazendo o DS2, o DS2. Eu estou fazendo o DS2. Eu estou fazendo o DS2, o DS2. E também, outros projetos que eu ainda estou trabalhando. Então, eu espero que eu não lhe revelar mais tarde. Você sempre é muito prolífico, e eu te amo por isso. Hideo Kojima, todos. DS2. Obrigado. Muito obrigado. O Geoff chama o Kojima de Mr. Kojima quando eles estão sozinhos? Não, mas chama. É parte da fantasia. Agora é a hora do Kojima encontrar a bola patina aí no backstand. Nossa, essa é a hora. Tem várias câmeras ali no canto. Você deixa eu descalhar. Tem várias coisas que eu não sei. Tem várias coisas que eu estou fazendo, tipo Dead Space, Halo. Tchau.